Passando adiante da qualidade da luz, existe então a temperatura, ou a cor da luz. Então, tem a cor da luz do dia, que é uma combinação da luz do sol com a luz do céu, meio que refletindo assim. Então, quando tu vai tirar foto lá fora, as sombras, você está na sombra, as sombras são puxadas um pouco mais para o azul, porque está refletindo toda aquela luz do céu azul. Já a luz do sol é aquela luz mais branca, né? E aí tem a luz fluorescente, que é aquela que dá uma cor meio esverdeada para a foto, e tem a luz incandescente, que é aquela mais quente, né? Então, a gente tem que sempre estar consciente da temperatura da luz e da cor da luz, porque isso vai afetar muito na exposição. A gente tem que ajustar o balanço do branco aqui na câmera, tem a opção balanço do branco ou white balance, né? Que aí você consegue ajustar a temperatura da luz. Então, você vai na sua câmera, se por acaso você está fotografando num restaurante que tem luz incandescente, que é aquela mais amareladinha, você vai nas funções aqui da sua câmera e você vai ajustar o seu white balance para justamente a cor da luz que você está fotografando. No caso, eu estou fotografando com luz de dia, né? Luz de dia, luz daylight e tal. Então, você pode ajustar aqui no balanço de branco da câmera. Agora, no geral, eu vou ser sincera. Eu deixo no automático. Porque a câmera boa o suficiente, eu fotografo em RAW, então eu posso sempre ajustar a temperatura da cor depois no Lightroom. Mas, se você não quer ter que pensar nisso depois, na hora de editar e tal, você quer ser bem exato. Às vezes, você está fotografando moda, você tem que ser muito exato com a cor da roupa que está sendo fotografada, sabe? Da coleção e tal. Então, você quer ser bem específica e você pode criar um balanço de branco customizado. E aí, no caso, você vai ter a opção de Kelvin, que a temperatura e a cor da luz, ela é medida em Kelvins, tá? Então, Kelvin 5.000, por aí, é aquele Kelvin, aquela luz branca do dia, luz do dia. E quanto maior a frequência da luz, né, da onda de luz, maior a frequência fica azulzinho, né? Então, quanto maior a frequência, ou seja, maior, tipo, 8.000 Kelvin, mais azulada vai ser a luz. Quanto menor a frequência, aí que entra aquelas aulas de física, né, que a gente nunca prestava atenção na escola. Quanto menor a onda da luz, menos frequência e mais quente que vai ser. Então, 1.000 Kelvin, coisa assim, vai ser mais alaranjada a cor da luz. Então, incandescente, você vai baixar pros 2.000, 1.000 Kelvin, coisa assim. E o jeito que eu uso pra lembrar disso é que o azulzinho é bastante frequência. Então, é a cor violeta e tal, né, aqueles azuis e violeta, tá? Do arco-íris. Então, você... Eu sempre penso na violeta. Imagina uma senhora violeta ou a bruxa de 71, sabe? Que é toda azul. E ela caminhando, assim, uma velhinha caminhando, assim, bem... Com aquele saltinho, sabe? Bem rapidinho. Essa é a alta frequência. Então, é azulzinho, é... Enfim, lembra? Pensando na bruxa de 71, você vai lembrar que azulzinho, bastante frequência. Então, aumentou a frequência, obviamente. Aumentou o número, né? 8.000 Kelvin ou 5.000 pra cima. Enfim, espero que isso tenha ajudado. Então, se você tem interesse em ajustar e personalizar o seu balanço do branco, porque nem sempre vai ser tão, assim, óbvio, você pode ajustar com o Kelvin ali. Você vai na sua câmera e faz esse ajuste. Mas, no mais, você pode ficar no automático, a não ser que não esteja dando conta, sabe, da temperatura e tal. Você pode ajustar e ficar... Se botar específico ali na câmera, o que que é, ele vai ser um pouquinho mais específico, mas aqui na câmera, né? Obviamente. E aí E aí E aí E aí